A DEP, Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, foi criada em 2017 com a missão de prospectar cenários futuros sobre as formas de atuação da universidade, especialmente no planejamento territorial dos seus campos. Inicialmente, nos envolvemos com extensos trabalhos de diagnóstico e prospecção, estudando sobre nosso passado e presente, e então traçamos diretrizes para o futuro, através de um planejamento integrado com a comunidade universitária. Os quatro últimos anos foram movidos a muitas mudanças e resultados, fruto do apoio da atual gestão e da confiança em nosso trabalho. Nosso foco está no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável aplicados na infraestrutura dos campos. Elaboramos e aprovamos o primeiro plano diretor territorial da história da Unicamp. Reforçamos as ações voltadas para a sustentabilidade com a integração do GGOS das câmaras técnicas e da gestão ambiental e de resíduos. Conquistamos a terceira posição entre as universidades brasileiras mais sustentáveis. Atraímos parceiros para a formação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. O RITS, Projeto em Desenvolvimento com Financiamento do BIT. Implantamos um novo modelo para o planejamento e priorização das obras e revisamos os processos de trabalhos para redução de prazos. Todos os trabalhos estão apoiados pelo georreferenciamento do acervo físico e humano da Unicamp, através da criação de mapas e dashboards. Avançamos muito. Mantemos o desafio de integração entre os diversos níveis de planejamento da universidade e a busca por um Unicamp cada vez mais sustentável e que ofereça a infraestrutura adequada para o seu desenvolvimento. Avançamos muito. Obrigado.